Estou aqui com uma rapaziada muito legal, eles vão tocar aqui na festa da nossa amiga Thelma Está aqui o Dodô de Oliveira, ele que é o mentor dessa banda aqui E aí, feliz hoje conhecendo o Guarulhos ou já veio o Guarulhos? Feliz demais por estar aqui, muito boa tarde, obrigado mais uma vez por essa entrevista, feliz demais E primeira vez que eu venho tocar em Guarulhos Primeira vez? Sim, aqui na região sim, é uma festa muito comemorativa, muito interessante aqui Quero agradecer ao César também que me trouxe aqui toda essa rapaziada Olha Guarulhos, quando falou que vocês viriam, eu falei assim, poxa vida, nossa cidade é a cidade do pagode e a cidade também do sertanejo Aqui, qualquer bar aqui tem um pagode na feijoada e eu quero que vocês venham mais vezes E agradeço a sua moral mais uma vez e espero que a gente consiga trabalhar junto daqui pra frente, né meu irmão? Espero seu convite Já deixa o telefone pro pessoal aí O DD 011 949 22 5503 Também tem meu Instagram, arroba Dodô Oliveira Oficial Tem algumas músicas no YouTube também com uma divulgação própria, um trabalho solo Se vocês quiserem conhecer, tá lá no YouTube e também no Instagram Chama aí o pagode pra nós, vamos lá Eu tô confuso no que vou fazer Quero amor, te querer amor Eu cheio de vontade de me declarar Quero amor, te querer amor Quero amor, te querer amor E o nosso sentimento vai se libertar Essa noite eu sonhar, essa noite eu sonhei com você É, é isso aí Samba no pé, né padrão? Samba no pé, né? Bom demais, bom demais Samba e alegria Olha, eu termino, todo mundo aqui de Guarulhos conhece Eu termino sempre falando até mais Esse é meu bordão aqui Se você entrar no YouTube, colocar o Nelsinho Leite, lá o Thalito News Você vai ver, todos os artistas, eles falam até mais E eu quero que vocês todos falam até mais, junto comigo Vamos lá? Vamos lá Um, dois, três Até mais! Falou pra mim que vinha e veio mesmo, né? Ah, deixa ela comer, deixa ela comer Quando eu prometo, eu cumpro, né? É uma querida, né? Ah, com certeza, a Thelma A Thelma é uma querida muito querida, viu? Quanto tempo conhece ela? Ah, mas quase 30 anos Nossa! Tem alguma historinha, não? Não, faz mais ou menos Não é 30, não Mas pelo menos 25, 26 É muito tempo, né? Então ela faz parte da nossa família E é por isso que a gente sempre tá junto Obrigado pela presença, viu? Obrigado eu Manda um abraço pra Thelma Um beijo, Thelma Que Deus te abençoe Te dê muita saúde E que você continue essa amiga maravilhosa que você é, viu? Um beijo no seu coração É isso aí, até mais! Falar com a Kelly aqui Eu vou falar com a Kelly Eu vou falar com a Kelly aqui, viu Guarulhos Eu vou falar com a Kelly Porque a Kelly Quando ela chegou Ela falou pra mim assim Nelsinho, eu lembro você Das antigas, né Kelly? Muito Não faz muito tempo, né? Não pode nem falar Não, não vamos falar não Senão Tempo bom Você veio prestigiar a Thelma? A Thelma Mais um ano, graças a Deus O ano passado você estava? Não, ano passado eu não fui Não estava? Não, a gente estava em outro Outra vaga Isso, em outra comemoração E não deu pra gente prestigiar Mas esse ano deu Graças a Deus Estamos aqui Tem alguma historinha da Thelma? Ah, a Thelma e essas festas dela Magníficas, né? Que sempre maravilhosa Tudo de bom A Thelma é tudo de bom Ela é uma pessoa de 10 mil Só falar bem Não tem nada o que falar dessa mulher Todo mundo já sabe Sempre feliz, né? Sempre feliz Sempre feliz Contente, receptiva Sempre que é todo mundo Todos os amigos juntos Maravilhosa, Thelma Maravilhosa Sem palavras Manda um beijo direto pra ela Thelma, muito obrigada Mais uma vez Por ter convidado a gente Pra estar aqui na sua festa A gente ama você A gente ama estar com você Aqui nas suas festas Um beijo Até mais Até mais Até mais Vou falar aqui Falar com o Ilha e com a Rosângela Que eles chegaram Nem falaram comigo A Rosângela sentou O Ilha sentou E falou Não Nem falaram comigo Tudo bem, o Ilha? Vem, conectado Hoje vocês Falaram que vinha E veio mesmo Né, Rosângela? Lógico A gente veio aqui Prestigiar a Thelma, né? Um amor de pessoa Que a gente ama demais Uma querida, né? Sim Não podia faltar, né? Tem alguma historinha Da Tem alguma historinha Da 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 Thelma? Não, assim, pra contar Não Tá envergonhada? Tô E você, Ilha? Não, eu conheci ela Através dela Então, quem é mais amigo É a Rosângela mesmo Mas eu acho que ela Não vai cagotá-la, não Olha Eu tô muito feliz Pela presença de vocês Essa pequena entrevista Vai passar na TV Aqui em Guarulhos Vai ser muito legal, tá bom? Muito obrigado Obrigada Eu termino sempre falando Até mais Vamos falar comigo lá? Até mais Vamos lá Até mais Até mais Olha que delícia, Guarulhos Olha que delícia Estão preparando aqui, ó Tudo gostoso aqui, viu Guarulhos? Olha, tudo gostoso, ó Tem caipirinha Caipirinha, caipirinha Olha, muito bom Olha lá Ela tá bombando ali, ó E ele ali tá Já agilizando ali, ó É isso aí Daqui a pouco a gente vai tomar um chupinho Uma delícia Até mais Olha, Guarulhos Eu confesso pra vocês Esses dois aqui Esses dois aqui Eles estavam fantasiados Quando eles chegaram Eu falei Será que é eles? Será que não é? Mais um ano, né? Mais um ano, graças a Deus Ah, uma querida, né? Sim Até uma querida de mais de 30 anos Tem alguma historinha, não? Historinha? Ah, tem várias Mas agora, no momento Eu não me lembro Como que era mesmo? Vocês estavam de quê? Vestido de quê mesmo Aquele dia, aquela A gente tava de Vilma e Fred Ah, Vilma e o Fred Eu vou bater um papo agora com o Fred Vamos falar com o Fred aqui Ô, Fred Você viu que eu fiquei te olhando Eu falei Será que é ele? Será que é ele? Boa tarde Tudo bem com vocês? Tudo bem É, então Era eu mesmo Há um ano atrás A gente estava no Adversário dela, né? E eu estava De fantasiado De Flintstone, né? E ele lembrou Verdade Ele lembrou É isso mesmo Você sabe que é legal A gente vir fantasiado É legal Anima As pessoas gostam Ah, não Não tenha dúvida disso, né? No começo a gente é meio que resistente e tal Mas depois, na hora que a fantasia entra Um abraço, né? A gente entra no barulho O engraçado é que você ficou olhando Apareceu mais outro, né? Apareceu mais outro É verdade Mulher que tem essa mania De pôr uma roupa igual a outra É verdade, né? Mas faz parte, né? Eu quero que você mande um alô aí pra Thelma Ô, Thelma, querida Mais uma vez aqui Estamos comemorando o seu aniversário Muita paz, saúde e prosperidade Te amamos Thelma, parabéns Tudo de bom Muita saúde, paz Muito amor E até o ano que vem Se Deus quiser É isso aí Thelma Esse aqui é meu amigo Mais um ano, né? Mais um ano Graças a Deus Espero que essa data se repita Por longas datas Por longos anos Que a gente possa novamente se ver Todo mundo junto É sogra ou sua mãe Que eu entrevistei? É minha tia Sua tia? Minha tia Minha tia E ela também A gente já frequenta As festas da Thelma Pelo menos há uns 20 anos 15, 20 anos E é sempre sucesso E é sempre sucesso Sucesso É sempre alegre, né? Festa da Thelma É garantia de sucesso De alegria Todo mundo sempre Falando um monte de histórias Alguns contam umas mentiras também Que é Não tem jeito É fácil Mas Manda uma mensagem Para a Thelma Thelma, muito obrigado Por ser essa amiga presente Na nossa vida E por fazer parte Da nossa história E por Acima de tudo Fazer com que Tudo isso que eu estou falando Seja recíproco Porque eu sei que você acha Tudo isso da gente também Beleza? Valeu Beijão Eu sempre falo até mais Vamos falar até mais Até mais Até mais, Thelma Até o ano que vem Mais um ano da Thelma, né? Graças a Deus Felicidades para ela Tudo de melhor Ela é demais, né? Alegre Linda, linda, linda E sempre agitando, né? Sempre agitando Sempre fazendo festas maravilhosas É o primeiro ano que você vem, não? Não, acho que é o segundo ano que eu venho Segundo ano, já? Já fui convidado várias outras vezes Mas sempre de compromisso de... O ano passado você estava, não? Não Não estava Não estava Eu não lembro Porque eu estava também É o meu segundo ano, acredito? Ah, é? Então nós estamos juntos, então Obrigado, Rodolfo Valeu Manda um alô aí para a Thelma Thelma, felicidades Tudo de melhor para você Eu falo sempre até mais Quando eu termino as entrevistas Eu falo até mais Vamos falar comigo? Vamos Vamos lá Até mais A Doraí só está comendo aqui, né? Doraí? Ah, eu só estou de comer A Thelma falou que você é uma querida Ela também é uma pessoa muito querida Uma pessoa muito alto astral Ela merece as melhores bênçãos do mundo Você entendeu? Eu tenho sonho abundantemente Eu termino sempre falando até mais Vamos falar comigo? Vamos lá Até mais Até mais O Thelma O Thelma, quem está chegando aí? Quem está chegando? Esse é meu personal, Adriano Devo, esse corpite aqui Esse cara que é um super profissional Obrigado Competente Além de ser uma graça como pessoa Obrigado Uma pessoa especial na minha vida Quando eles chegaram Eu vi brilhando os seus olhos Ah, mas brilha Toda vez que eu olho para eles Esse casal é a coisa mais gostosa Você não sabe O casamento deles Foi a coisa mais deslumbrante Que eu já vi na minha vida Por que não me convidaram? Você viu só? Você viu? Cacana Eles são a coisa mais gostosa O próximo eu quero Olha, eu digo que Essa aquisição na minha vida Foi um presente que Deus me deu Amém Porque eu sou apaixonada por eles É, a gente por ela Só desejamos coisas boas para ela Muita saúde Muito amor E muita felicidade sempre Obrigada Eu termino sempre falando até mais Vamos falar até mais ali? Vamos lá? Até mais Ah, bom, peraí Um, dois, três Até mais Olha, tem mais uma Tem mais um pessoal aqui, ó Olha, ele está mexendo aqui no No, no Até uma querida, né? Ela é amada e querida Todo ano estamos aqui No aniversário dela Ano passado você estava, não estava? Todos os anos Lembrei, lembrei, lembrei E você? Põe, mamãe, olha Vem pra cá, vamos pra cá Você estava mexendo no celular Estava mexendo no celular Estava mexendo nos contatos aí Falaram pra mim que ia colocar um chip na gente, né? Colocaram, né? Colocaram, colocaram É viciante, né? A Thelma Maravilhosa, sensacional Pessoa de primeira linha Pessoa de primeira linha Alegre, né? Alegre Amamos De paixão Eu vi você trazendo Eu falei, ó Ela está trazendo só uns drinks legais É, só É, assim, pra falar da Thelma Eu trabalho com ela Há uns... Um bom tempo, né? Nem vou falar há quantos anos Mas ela é uma pessoa maravilhosa É, uma profissional excelente Uma amiga, assim É, que doa tudo que tem por você Então, eu só tenho, assim É, minha gratidão por ela Então aproveita Manda pra ela um recado aí Thelma, meu amor Você sabe o quanto que eu te amo O quanto que você é especial E te desejo mais um ciclo de vida De bênçãos na sua vida Que Deus te abençoe infinitamente Amo você Manda um alô pra Thelma Thelma, obrigado Abraço A festa tá sensacional É isso aí, Guarulhos Família linda Família maravilhosa Demais Eu queria falar mesmo com a Rosana Rosana, mais um ano da Thelma, hein? Mais um ano Linda e maravilhosa como sempre Ih, como ela agita, né? Agita, verdade Alegre, né? Muito, muito alegre Linda Ninguém diz a idade dela Porque ela é maravilhosa Nossa, quase Eu mostro pros meus amigos Aí eles falam Eles não são bobos, né? Eles falam assim Essa eu fico Ai, olha Ela Ela é incrível como pessoa Como profissional Eu admiro demais Você tem alguma historinha? Você tem alguma historinha dela? Tem, o meu filho nasceu nas mãos dela Verdade Verdade Hoje ele tem 25 anos Nossa, olha aí, Guarulhos Que bacana, né? Maravilhosa Manda um alô A Thelma Thelma, te amo Não preciso dizer Aqui Porque você sabe Eu tigo pessoalmente Mas eu quero que todo mundo saiba, tá? Você é incrível Tem mais Tchau Mais um ano Mais um ano Da Thelma, né? Gratificante Tá sempre junto com a doutora Thelma Sem palavras Parabéns, doutora Mais um ano da Thelma Parabéns Amada Querida, né? Ô Mais um ano da Thelma Espero chegar Mais uns 40 anos Para participar das festas E a Thelma É a cegonha da minha família Ah, é? É Ela fez parte de 4 filhos 4 da minha família É a cegonha Rapaz É isso aí Até mais O Matheus Apesar que ele faz aniversário Amanhã, né? Que eu tô sabendo É, meu senhor É verdade Essa história Que você Também veio das mãos A Thelma Você vê, né? A Thelma Primeiro de tudo Também ela é minha madrinha Então, é Eu tenho um amor Um carinho muito grande E a gente tem um laço afetivo Tão grande Que ela preparou Para nascer No mesmo dia que ela Era para ser Inclusive no mesmo horário Mas 3 de março de 96 Era um dia chuvoso Ela se atrasou E não conseguiu fazer O mesmo horário Que signo é? Peixes Peixes Eu sou aquário Aquário E... E ela planejou tudo Então, ela faz parte da minha vida Literalmente desde que eu nasci Feliz hoje? Muito feliz Poder comemorar com amigos Com a família E também te ver Faz tempo que a gente não se vê Né, Nelsinho? Eu percebo que a sua família É demais, hein? Eu mesmo Eu já estou Eu conheço todos eles É, você mesmo Mas, Nelsinho, eu te pergunto Quem de Guarulhos não te conhece também, né, meu amigo? Quem de Guarulhos não conhece a sua família Porque vários aí eu conheço É Mas é importante, né? Nós estamos enraizados aqui E cada vez aumentando, né? Agora, meu primo que não está aqui Também vai ser pai Então, os Guarulhos estão aumentando, Nelsinho Quem que vai ser pai? É o Felipe É o irmão dele É o irmão dele Filho do Edson Vai ser vovô Vai ser vovô? Vai ser vovô Que bom, hein? É a primeira vez Nelsinho, prazer te ver, meu amigo E você vê, já faz? É Amanhã, 3 de mar Já tem uns 4, 5 anos Que você cobriu o meu aniversário Lá no Adega 33 Ah, inclusive Pera um pouquinho Volta aí Mostra aí um pedacinho Do aniversário dele Na época eu estava mais magro Nelsinho, eu pra satisfação Falar com você sempre Sempre cobrindo os melhores eventos da cidade Nelsinho, que é uma pessoa carismática Tenho muito apreço com ele E até mais Lembrou disso, não? Lembrei, lembrei Muito, muito legal, Nelsinho Mais magro Estava mais magro Agora eu quero que você mande um recado pra Thelma Madrinha, feliz aniversário Tudo de bom Eu te amo de paixão Muito bom comemorar mais um ano com você E eu sou sempre grato Por você ter me colocado aqui nessa vida Nessa terra Muito obrigado Pera aí, pera aí Que história é essa que você vai virar avó? Vó Você é vó da Marcele e do Felipe E vem vindo ou Bernardo ou Alice Ou, ou É a Marcele Que é minha nora E meu filho Felipe Ah tá Eu pensei que era dois Dois negros Aí nós estamos esperando Ou Alice ou o Bernardo Mas vai vir com saúde Se Deus quiser Vai vir com saúde Lindo como eles são Muita felicidade Mais ainda pra gente Nessa família aqui, Guarulhos Eu aprendi a amar porque Todos a família eu conheço Todos Vamos falar até mais Eu falo até mais quando eu termino Vamos lá Vamos falar Até mais Até mais Ela se esconde Ela se esconde Mas eu tenho um carinho tão grande por ela Eu também tenho por você, amor Ah, olha Ela sabe que eu sou Sozinho não Que ninguém é sozinho Ninguém é sozinho Mas que eu sou aqui em Guarulhos E a gente tem uma amizade Muito bacana E muito antiga, né não? Bem antiga Muito Mas não vamos falar a idade Não precisa Não, né? Então tá bom E aquele leitinho, hein? Aquele ali é um barato É a pessoa mais mal humorada da face da terra É o teu leitinho pequeno Mesma coisa Eu não vou falar muito Eu quero que você fale pra Thelma Que eu amo Ela sabe disso Ela briga Ela me xinga Ela fica brava comigo Mas ela sabe o quanto eu a amo E eu tô aqui exatamente pra demonstrar pra ela Ela que eu amo demais Agradeço Sou muito grata Até mais Até mais Eu sou muito grata a Thelma Até mais Ela pôs a minha filha no mundo Ela pôs os meus sobrinhos no mundo Ela pôs o meu neto no mundo Quatro, né? Sou leitino também Matheus, Guilherme, a Rafa Uma moto É, quatro Fora os primos Nossa Eu sou muito grata a Thelma Fica ali Fica ali Que eu vou mandar ele pegar um Ó, pega uma A Rê Ó Eu só tô aqui Nessa festa Por causa da Rê A Rê E o Ti Assinaram lá E falaram Pode chamar Só que eu não dei Só que eu não dei comissão, não Ah, verdade Tudo bem, querida? Tá bem Você não veio, herdeiro? Cadê? Não veio? Não veio Ah, tá namorando Não veio Começou a namorar Tomara que não seja Que nem o pai, né? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus Saudade de vocês Verdade Você sumiu Vai ser um ano passado Um ano Um ano Sabe o que eu lembrei? Sabe o que eu lembrei? Que eu tô fazendo regime Aí eu lembrei Que você faz aquelas comidinhas Ainda faz? Faço, faço Comida fit lá na marmitaria do Flávio Marmitaria Jardim Pinhal Jardim Pinhal Jardim Pinhal Fala aí pra galera Segue no Instagram Marmitaria Jardim Pinhal Comida fit de segunda a sexta Aquele ali Aquele ali, Guarulhos É o lindinho Manda um alô pra Thelma Thelma Um beijo Muitas felicidades Que Deus continue Te abençoando cada vez mais Que você é uma pessoa maravilhosa Você merece tudo de bom Que essa vida pode te proporcionar Dêma Vocês falaram que vinha E veio mesmo, né? Com certeza Tinha que prestigiar Ela é uma querida, né? Sempre Criançada linda Olha aqui, Guarulhos Olha Manda um beijo pra Thelma Aproveita Manda um alô pra Thelma Thelma Feliz aniversário Que esse dia Seja um dia Celebrado com muita alegria Que você permaneça Nesse novo círculo Círculo Muita saúde Muita paz Eu termino sempre falando Até mais Vamos falar até mais? Vamos lá Vamos lá Até mais Olha, Guarulhos Olha aqui Hoje prestigiando a Thelma Muito Uma querida Grande amiga Thelma Um beijo, Thelma Muito bom Tá de novo E mais um aniversário Da Thelma Como sempre Tudo esplêndido Maravilhoso Oi Thelma Valeu Thelma Muito prazer Em estar aqui Na sua festa Foi tudo maravilhoso Obrigado Eu vi aqui Eu vi aqui Que vocês vieram Prestigiar a Thelma, né? Com certeza Vemos aí Exatamente Mais uma festinha Dela, né? Faz um monte por ano Essa é de aniversário A Thelma é uma pessoa Maravilhosa Não tem como não Prestigiar as festas dela A gente vem com certeza Ela é uma pessoa Muito especial Vem pra alegre, né? Demais Ela é terrível Dá nada Faz academia lá, não? Faz Faz Todos os dias É A mais atleta Uma das mais atletas Da academia É isso aí É Você é que nem eu, né? Faz uma academia, né? Com certeza Tem mais Tem mais Thelma Thelma Eu quero escutar aqui Essas queridas Ah, a gente pode escutar A gente estava Falando de cabelo Essas queridas aqui Estava falando Essa é uma hair stylist Maravilhosa de São Paulo Zona Norte E no Tremembé Sério? Opa Lourdes Carré Fala dessas meninas Bom Eu amo as duas Né? Essa é minha colega De profissão Amiga Da mesma especialidade A gente trabalha Muito tempo Juntas Não trabalhando juntas Eu ligo pra ela Pra gente fazer fofoca Foi a aquisição Também maior Que eu tive na minha vida E ela está comigo sempre Não precisa estar todos os dias Mas sempre 15 anos Tem uns 15 anos Agora eu vou perguntar pra você 220? Ela é ligada Agora Ela é 220 Acorda às 5 horas Da minha pra treinar Meu bem É isso aí E vamos que vamos Sabe que eu acordo Às 5 pra treinar Viu? Nelsinho Todo mundo sabe Quer dizer Eu acordo um pouquinho mais cedo Que eu vou cuidar dos meus cachorros Dá um recado pra ela pessoalmente Thelma Eu amo você Foi um prazer conhecer você E a gente tá junto Pra o que deve é Pro resto da vida Foi um encontro espiritual É isso Tá bom? É muito bom Muito bom fazer parte Da sua amizade E continue sempre assim Essa pessoa é incrível Parabéns Sempre Eu sou aquário Se dá com vocês? Porra Com certeza São peixes A gente acolhe tudo A gente acolhe tudo A gente acolhe tudo Peixes A aquária é muito livre Ninguém te prende Né meu bem Chorão Meu pai era aquário Aquário não é chorão não É ascendente eu acho Eu queria te roubar ali Pra você falar com o Tolentino Pera aí Opa Opa Tolentino Olha aqui Quem é essa aqui? Essa é a minha madrinha Madrinha tal Conta pra você O segredo que eu tenho Com esse menino aqui A mãe dele ficou grávida E eu fiz o pré natal Eu era apaixonada Pela barriga da mãe dele Eu não sabia o que que era Mas eu tinha um amor Que era Eu adorava aquela barriga da Janaína Amava Aí quando eu fiz os cálculos Nelsinho Eu falei Ele vai nascer no mesmo dia que eu E no mesmo horário Acontece que eu fiquei presa Da marginal com a chuva Porque eu ia fazer 7 e 15 da manhã Do dia 13 E eu fiz Porque ele nasceu No mesmo dia que eu Porque eu programei Pra ele nascer No mesmo dia que eu E a sorte que ela me tirou Porque eu tava com o cordão umbilical Já A sorte Eu falo assim É um amor Que meu coração Eu falo que eu tenho um monte de sobrinhos Mas eu chego perto dele Nelsinho É um amor Que eu não sei explicar no coração Eu não sei te explicar O que eu sinto por ele Porque meu coração Fica cheio de alegria Desde quando ele tava Na barriga da mãe dele Agora chegou a sua vez Eu não tenho nem o que falar dela Aliás ele já colheu Meu depoimento também Mas a madrinha É tudo de bom na minha vida Ela que me salva Nos momentos Bons, os médicos Dos ruins também Já me salvou muito Agora tranquilizei Já há oito anos Que eu não dou mais esse trabalho Pra ela, pra Isabela Mas ela sempre faz questão De cantar o parabéns junto De estarmos juntos Ela não é querida só por mim É querida também pela minha família Ela é a minha família Então eu não me vejo Sem a minha madrinha na minha vida Você sabe que eu falo Que a gente não escolhe A família que vem Mas durante a vida A gente escolhe as nossas famílias E essa família aqui Ah, essa família é demais 40 anos 40 anos Eu fiz o parto dela Dela 40 anos A gente tá junto É a família que eu quero pra mim O resto da vida Sempre uma satisfação, né? Assim, estar com ela hoje É uma alegria inenarrável Eu tô feliz que ele tá aqui, viu? Você não tem noção Olha! Quando ele entrava Você não sabe a felicidade Que eu fiquei Ah! Deixa eu te falar uma coisa Esse, aqueles dois E o Matheus Todos vieram da mão dela Todos da mão dela Aqui, ó Aqueles dois Pode mostrar lá, ó Vem cá Todos eles Chegaram pela tia Cegonha A mão dela Graças a Deus Vamos lá Ó, fala aqui O que você está aqui? É, como está feliz E aquele gritinho Nós te amamos? Vamos lá Nós te amamos Olha, Guarulhos A Thelma reuniu E sempre reúne Todos os anos Os amigos, né? Os amigos São meus amigos, queridos Essa é minha filha postiça, ó Essa daí que me... Essa tá no meu coração Minha filha postiça, Renata Quem aí? Esse é meu cabeleireiro Que eu amo Ó, que é um gritinho pra todo mundo Porque só meus cabelos são lindos Por causa deles Dois aqui, ó Ah, é? É São top Top, top, top São meus amigos Que eu amo Que eu quero perto de mim Que eu quero continuar No meu trajeto de vida Junto com eles Que eu preciso deles Pra poder respirar Aí me dê Eu que bom, né? Vamos terminar falando Até mais Vamos lá Até mais Família Família é uma coisa Que mexe com a gente, né? Muito, muito Família faz parte Da vida da gente Da essência da gente Da construção De você como ser humano Família é Tudo que você pode ter Na vida Né? Eu te falei Que são famílias Que você tem Geneticamente São lidadas E famílias Que você também Adquire durante Os anos de vida Fora dessa família Núcleo Então eu acho que Todas as famílias São importantes Entendeu? Como faz pra Pra ser da família Dessa mulher? É fácil, né? É muito fácil Não tem dificuldade nenhuma Uma tia que eu amo muito Me deixa muito feliz Estar aqui hoje É um prazer Sempre estar vindo Na festa dela É muito fácil Ser da família dela Muito fácil Eu percebi Que vocês estão felizes Hoje, né? Sim, hoje é um dia Muito feliz A gente está muito feliz De estar aqui Comemorando esse dia Com a Thelma Hoje E você? Fala um oi Oi Lindos Lindos, né? Thelma Quando ela falou pra mim Ela falou pra mim assim Olha Mais um ano da Thelma Com certeza E mais um ano A gente está aqui de novo Pra prestigiar ela Você lembra que eu lhe disse Que a família Geneticamente A gente recebe A gente não tem escolha Porque a gente vem Naquele núcleo E durante a vida A gente adquire Famílias E essa é minha família Entendeu? Eu sou muito bem amparada Eu sou muito bem quista Eu sou muito bem acolhida E eu tenho eles no coração É uma família Que o mundo me deu de presente Eu sou uma pessoa abençoada Tá, Nelsinho? Porque eu tenho Eu consegui na vida Por ser uma mulher sozinha Ter essas famílias comigo E eu sou muito família E eu sou muito família Se você circundar aqui Você vai ver que só tem famílias Eu sou uma solteira Que eu adoro família Como é que você absorve isso? Ah, maravilhosamente Eu sou uma pessoa maravilhosa Energia maravilhosa Sempre tá com a gente E 220, né? 220, 220 E é como ela disse É família É família É família sempre É família São família Sempre Eu não tô sempre aqui com ela Todos os anos Ele se escondeu lá Mas ele tá lá, ó Ele tá lá Quem é ele? Ela é família também Ela também? Vem cá Eu falei que o Maquinha É uma coisa que a gente tem 220 Mas durante a vida A gente escolhe Dade presente E me deu vocês como família Eu sou muito feliz Por causa disso E você é uma família também Eu tenho amor por eles, Nelsinho Como eu falei Naquela hora Naquela família ali É um amor que é indescritível Eu acho que se eu perder isso Eu acho que eu perco a minha essência Não tô falando besteira aqui, não Porque é um amor Que você não pode imaginar Eles batem na minha porta O que eles pedirem Eu tô à disposição Eu faço Eu tô ali Eu quero E se não me chamar Aí eu fico brava Entendeu? Então eu tenho por eles Esse amor Eu fui muito abençoada Deus me deu isso E isso eu tenho que agradecer Plenamente Na idade que eu estou fazendo Hoje, Nelsinho Eu tenho que agradecer Que Deus foi muito generoso comigo Tá? Porque eu tive muitas marcas Durante toda essa vida Não pude ter filhos E eu tive filhos Porque eu acabei fazendo parto Dessas crianças Que se transformaram Na minha trajetória de vida Que foram meus filhos do coração Então eu sou muito abençoada como médica Eu agradeço Agradeço muito a Deus De ter me dado isso Sou muito feliz Linda, né? Maravilhosa Tenho muito carinho Muita gratidão Uma pessoa que eu admiro muito Tenho muito amor É verdade mesmo É amor mesmo Amor mesmo Verdadeiro Se eles me fizerem alguma coisa Acho que eu morro Até mais Gente, agora que eu criei Olha um monte Que bom Olha, bastante Música 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 Peraí, peraí, peraí Cadê a Kátia? Cadê a Kátia? Onde está a Kátia? Falaram que ela vinha Vem cá, Kátia Vem cá Cadê a Kátia? Cadê a Kátia? É uma querida também a Kátia, né? Porque essa é a matriarca da família É? Eu fiz o parto do filho dela E como eu lhe disse Volta a repetir É minha família Porque é família que a gente não escolhe A vida nos dá E eu fui muito bem acolhida E olha que a gente começou trabalhando junto, né Kátia? Há 13 anos atrás Há 13 anos atrás E a gente está até hoje E com elas Com as filhas Fiz o pré-natal Não é desse Vem esse aqui, ó Pré-natal dela Foi da Alice Foi da Alice, né? Isso É Ah, é da Alice É da Alice Que está brincando lá Manda o seu recado para ela Ah Até uma para mim Ela sabe É uma amiga É uma irmã É da minha família É das França A gente ama A família ama literalmente ela Eu não vivo sem eles, tá? Essa é uma verdade Ela é aquela turma do ano passado Que eu falei Tem mais Todo mundo Ah, então vamos falar Vamos falar Vamos falar agora Vamos lá Todo mundo até mais Peraí, vai Peraí, vai Todo mundo aí, vai Um Dois Três Até mais Peraí, vai Peraí, vai Vem Coritiano aqui hoje Vem Coritiano aqui hoje Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu pedi pra você gostar 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 Eu pedi pra você gostar, eu pedi pra você nada Eu te amo, recolher, tira o pé do chão, tira o pé do chão Eu me lembro, eu me desviar Quando a gente ama, eu te amo Só se ama, eu te amo De jeito marido, eu te amo Eu te amo, eu te amo Eu te amo, recolher, tira o pé do chão Eu te amo, eu te amo Sem nem esperar, te arde o meu sorriso Quando a gente irá, eu te amo Eu te amo, recolher, tira o pé do chão DJ do baré Já te amo, eu te amo Que o chão, que o chão, que o chão Eu te amo, recolher, tira o pé do chão Eu te amo, recolher, tira o pé do chão E deus felicitados, muitos cantos yaşam Mademesa a você, é deus at nutricionista E deus felicitados, muitos cantos yaşam Ele entrou polls, devout a missão É fique, é fique, é fique, é fique É hora, é hora, é hora, é hora Que milagre é esse, senhor? Isso é um milagre, apareceu um príncipe. Bom, deixa eu falar com vocês. Essa festa não era para acontecer aqui. Vocês sabem, eu não sabia. Eu vou desligar essa TV, então. Oh, gente do fundinho. Vamos levar a divergência. Ó, essa festa era para acontecer no Rio de Janeiro. A série de razões não foi feita esse ano. Mas eu não deixaria passar. Porque eu vou ser repetitiva. Porque tem pessoas aqui novas, né? Que eu agreguei ao nosso grupo. Então eu vou dizer por que essas festas existem. Quem é antigo já sabe, os agregados vão saber agora. Os novos. Eu passei um problema muito sério. E eu mudei a minha história de vida por causa disso, né? Ali eu aprendi que a vida eterna que uma mulher tem são os filhos que ela traz no mundo. Eu sou obstetra. Eu faço parte de milhões de mulheres, tanto que aqui tem um monte de crianças que eu fiz o parto. Inclusive a menina que está lá fazendo 360 graus, eu fiz o parto dela, a planela. Então eu aprendi que ali as mulheres e os homens têm sua vida eterna. São os seus filhos. Porque são suas imagens e são suas semelhanças. Às vezes não tem semelhança física. Mas tem semelhança em caráter. Tem semelhança em valores. Tem semelhança em posturas. Tem semelhança em uma série de coisas que aprendem no berço. Porque a primeira sociedade é a família. Quando a gente sai de casa, a gente escolhe as pessoas que a gente quer ter ao nosso redor. Então quando eu saí, eu escolhi exatamente vocês. Vocês foram vindo aos poucos na minha vida. Eu fui agregando a cada momento que eu tinha uma vida fora da minha casa, eu ia agregando mais. Eu tenho amizades aqui de 40 anos. Eu tenho amizade de 30 anos. Eu tenho amizade de 15 anos. Eu tenho amizade de 37 anos. Eu tenho amizade... Então são pessoas que eu agreguei e eu fiz de tudo para que elas ficassem comigo na minha trajetória de vida. Quando eu entendi que eu não teria vida eterna, que a minha vida seria eu porque eu não poderia ter filhos, eu mudei a minha história de vida. Eu comecei a olhar as pessoas com mais carinho, olhar as pessoas com mais consideração, e olhar as pessoas com mais importância para que elas existissem na minha vida. É muito triste para mim quando eu tenho que fechar a porta para alguma pessoa que eu trouxe perto de mim. Eu sofro muito. Vocês não me imaginam. Eu sofro calada. Porque para mim isso é não deixar a minha história perpetuar naquela pessoa. Então quando eu faço isso, eu faço não pelo luxo da festa, pelo dinheiro que se gasta, porque isso para mim é banal. Porque todo mundo trabalha e todo mundo produz. Então isso para mim é banal. O bom para mim é que vocês vão ter em mim, quando eu não estiver aqui, a imagem desta pessoa. Numa foto, numa brincadeira, numa praia, na minha casa, em todo o convívio. Vocês podem falar até mal de mim. Podem falar, essa mulher era chata, essa mulher era assim. Mas vocês lembraram que eu existi chata e eu existi. Entendeu? Periguenta e eu existi. Personalidade forte não acho. Eu acho que ter posturas, uma mulher não é ter personalidade forte. Ela saber o que ela quer, né? Não é ter personalidade forte. Você não justifica uma mulher que tenha posturas como muitas que eu tenho aqui. Não é personalidade forte. São mulheres de postura. Mulheres que vieram para o meu lado porque tinham postura, porque me agradaram o convívio. Então é isso que eu digo a vocês. O que essa festa me significa? Eu fico muito feliz quando eu olho para vocês. Eu fico muito feliz quando vocês entram naquela porta. É o dia mais feliz do ano que eu tenho. Vocês não imaginam a gratidão como eu agradeço vocês de me deixar o ano melhor. E se eu fizer, eu me fizer. Então eu desejo a todos vocês que tenham uma vida muito longa. Porque eu acho que poucos que estão aqui têm a minha idade, né? A trajetória de a gente, a gente já cumpriu bastante, né, Deise? E que vocês aprendam. Que é assim que a gente constrói o espaço que a gente vive. Brigas, desentendimentos de personalidade, todo mundo tem. Porque pelo amor de Deus, se eu tivesse uma delma igual a mim para eu me relacionar, ia ser um ó. Entendeu? Ia ser um ó, né, Edilson? Então é assim. Eu acho que nós somos diferentes. As diferenças fazem que a gente se melhore com gente, independente da classe social, independente do que você tem de dinheiro no banco. Não me interessa. Interessa o que você é. Entendeu? Então, para mim, eu reúno várias pessoas de várias etnias, várias pessoas de vários espaços, várias posturas. E para mim, isso é o brilho de uma festa. Porque aqui todo mundo interage. Eu não gosto de panelinho. Eu acho que todo mundo tem que interagir. Então eu agradeço muito vocês. Agradeço por estarem aqui. Agradeço por fazerem parte da minha vida. Espero que toda a trajetória que eu fizer daqui para frente, vocês estejam comigo. Porque eu quero fazer o possível que vocês estejam. Eu vou fazer muito que vocês estejam. Contem comigo para o que der e vier, porque eu estou aqui. Eu vou contar na luz de vocês, o gentil que vocês são. Eu amo todos. Todos fazem parte da minha vida. Muito obrigada por vocês assistirem. Obrigada. 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 Obrigado.